Hoje é dia 19 de agosto de 2020, exatamente 13 horas e 48 minutos, fazendo culto que são do ar. Quarta-feira. Falei quinta? É quarta-feira. É, tá escrito aqui. Quarta-feira, fazendo culto que são, passando de mensagens e outros que é, não só o tema, com livros, com contos e poesias. Anotações feitas no caderno, não escritas, depois foi destinografado. Então, vamos aqui fazer, hoje e agora, o culto que são do ar. Faz a prece? Eu acho que está meio torto aqui, mas faz a prece? Ficou bom, né? Acho que ficou. Vamos pedir então a Jesus, nessa hora, nesse dia, nesse momento dessa casa, com o povo, com essas pessoas, que Jesus possa nos abençoar com a prece que o Senhor nos ensinou. Nós vamos iniciar o nosso trabalho. Pai nosso, que estás no céu santificado, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade na terra como no céu. O pão nosso de cada dia da nossa hoje, Senhor, perdoai nossas dívidas, como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação livre no Senhor de tudo mal. Hoje, agora e sempre, pedimos a toda a humanidade, nossa família, a família do Edim, os vizinhos, com o que eu trabalho, muita paz. Minha paz nos deixe, minha paz nos dão no mundo. Eu vos dou a paz de Deus que o mundo não pode dar. E não se turbe o vosso coração e nem se arreceie. Eu estarei convosco todos os dias até o fim do círculo. Assim, sim. É, só para dar um assinal. Eles me mostraram que está chegando um navio muito cheio de gente. O cabalho chegou, eu venho para lá fora da casa, lá. E o povo tudo pulando lá fora, entendeu como é que eu queria saber até onde que ia, né? Mas a sequência não foi, parou. Ficou um disco quando está estragado, assim, ó. Não é que ele não para e volta no mesmo lugar. Como eu não sei, vamos iniciar. Espírito de Paulo Richel, que fala sobre a comunicação. Diz, amigo, data de... Uma data que não dá para entender, elegível. Não lamentes o tempo perdido, ajude. Até que você resolva encarar, mude. Não se esqueça, porém, que agora está no lugar e todo lugar onde mora. A vida se faz de mil maneiras, trabalhe e se vá. Às vezes, ficar ou fizer as leiras. Não esqueça que o tempo é gratidão. E em forma de trabalho, amor e o coração. Se hoje vem e ora sem cessar, nunca se esqueça o tempo, passa sem parar. E só tudo que não consegue ver, tudo que se agita, cresce ao viver. Continua. Senhor, título. Data, 19 de setembro de 1977. 11 de setembro, chama a comunicação o tema. Sonhar. Deixo estrelas a reluzir no espaço, passo o que ao céu sobrevoa. Em tantas belezas que faço, para essas melodias que entoam. Missizistas, famoso, hoje o sinto, de tantas melodias de amor, como as belezas que não mintam de emitir todo este ardor. Ah, pudesse transpor os ares. Sentia perfume de toda natureza. Encontra até mesmo nos mares tanto amor e tanta delicadeza. Muito tempo nada sentia, pois só vivia de matéria. Pois não, ouvia a melodia e só pensava na miséria. O tempo chegou, mesmo agora, não posso mais esperar. Para viver a essa hora, para reencontrar, viver o lar. O tempo, ora o tempo, vivemos no momento que a praz. Se ontem que foi levado ao vento, hoje é ele que me comprasse. Sonhar é viver a vida, trazer a alma no coração, pois quantas se sentem perdidas e não vivem esta canção. Mais um código de 4 de setembro de 77 que fala sobre o circo. Trabalha os homens no circo, fazem as alcabradizes no chão. Eis que alguns se veem em risco e outros para o matão. Viajam labores em circo, nos vícios os fazem amores, para todos os currículos e amam a todos os amargores. Da vida levam a experiência, adoram em gratidão e desilusão. Vivem por conta da conveniência ou convivência, mas sofrem e não têm proteção. Sempre Jesus os chama. Na forma, quem vive fazer pouco, algumas vezes o clama, mas outros adoram o sepulcro. Fazem no castro da miséria, pedem da vida apenas ilusão. Se alguns Jesus o fazem de estéreis, outros há salvação. Sobre cheia ou cheia-lhe, amo mamãe, código tal. Fala o seguinte, data de 4 de agosto de 1989, que é a data. Querido Tia Edson, aqui os estamos, novamente com você. Valeu? Não? Desculpe a intimidade, mas a confiança que deposito em Deus é tão grande que às vezes me precinto e abro demasiadamente o coração. Tio, eu te agradeço e a estes nossos amigos espirituais que me ajudam. Olhe como estou feliz. Estes felizes por me sentir tão compensada e compreender um pouco mais o significado da verdade, do verbo amar. De coração desarmado e jubiloso aqui me encontro entre estes legítimos trabalhadores do amor de Deus. Assistida, orientada e pasma ante tanta grandeza. Sinto o amor divino na oportunidade deste diálogo, na solicitude dos familiares que me antecederam para a vida espiritual e dedicação espontânea que recebam e que contratam nosso egoísmo. Para o mediato, o amor sem fronteiras, formas, coração. Sinto o amor divino na oportunidade deste diálogo. Na solicitude dos familiares que me antecederam para a vida espiritual, a dedicação espontânea que recebo e que é como o nosso egoísmo e para o imediato. O amor sem fronteiras sem fronteiras, formas e condições. Sou aprendiz deste amor simples e para a qual não reparei sequer sentir quanto mais o descrever. Reconheço o amor divino em tudo ao meu redor. Amor no coração que sofre ainda encontra meios para amparar. O irmão nisso desaventurado na inflação que é da lei divina. Amor na assistência que recebo sem merecer, na sonoridade dos pássaros, no brilho do sol, na beleza do azul do céu, no colorido ímpar da flora e delicadeza de seus traços. São belezas e serviços, misericórdia e presteza, segurança e justiça das leis perfeitas. Leis que regem nosso destino e dos instrumentos dos nossos processos. Oportunamente, oportunidade de aprender para servir e servir para aprender. Enfim, vejo que ele, no coração sincero e consciente da sua segurança divina, ou a trazer na fraternidade e vontade de acertar. Por ser filha e ter chance de ser mãe, também agradeço a senhora. É o amor que continua. Ela tentou falar a respeito desse amor mais amplo, o amor da natureza, o amor dela ser mãe, dela ser filha. É, ela falou, mas está ruim. Ó, vermelho que você gosta, que esse plástico não dá para ali. Ele usa assim, né? Só um minutinho, deixa eu ver se tem mais coisa. Na tarefa, Tito, tem certo além do que ela. Só um minutinho, tem mais uma. Não vê? É, só até aqui, só até aqui. Aqui, ó. Daqui até aqui, só. Nota. Um até breve, nos dutiu e demais. Perdoe-me se não pude ser mais expressivo ou claro. Nas minhas limitações, é que senti tão emocionada, que resolvi tentar transferir ao papel a minha alegria, é meu sentimento e acima de tudo o meu amor. Abraços a todos. E a mãe, é a mão. E o meu Deus, é a mãe, abraça a mãe. E ao meu Deus lhe pague e abençoe por tudo que fez todos nós. Da mãe, filha e sobrinha, que os estima e considera sempre. Agneli mandou uma carta aqui dizendo tarefa ao tempo certo além de dever cumprido Agneli, tipo de comunicação data dia 30 de agosto de 1989 importância do exemplo, unir o grupo e agir sempre, sob orientação da espiritualidade superior, tarefa de tempo certo além do dever irmão em Cristo, mantenha o mais possível a integração dos dois grupos, neste único trabalho espiritual, medicamentos orientações e equilíbrio, quando for escrever, anotar apenas ou estritamente necessário, sempre de acordo com as instruções do alto exemplifique que haja de acordo com as alterações em formação da espiritualidade maior, trabalhe além do dever, exemplifique, mas ao tempo certo, sem precipitação ou atraso, tudo a seu tempo certo, 30 de agosto de 1989 Então Edson, dá uma passadinha aqui, começa aqui nessa primeira folha, dá uma carta, aqui é o seguinte, só para justificar A mediunidade de Edson, ela começou em 1971 e ele escreveu esses e outros pacotes de mensagens Esse daqui ainda está no rascunho, no original, então ele vai tentar ver se consegue ler alguma coisa Hoje, dia 7 de 22 de junho de 2016 A reunião sobre a informação do mecanismo da... 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 É, não sei quando vai sair, não vou ouvir É 2.6, meia luz Reunião de informação do mecanismo da mediunidade Larges Malho Nos trabalhos, informou-nos o mentor da preparação do ambiente Colocando ou exalando guardas e outros auxiliares para a proteção do grupo Iniciante Diversos elementos foram trazidos para o aprendizado do iniciar dos espíritos necessitados Incluindo os espíritos necessitados Seguimento do trabalho Recomeçar ou prosseguir Computador O tema é mediunidade No trabalho que se faz, que então se desenvolve Vejamos o que é capaz naquilo que hoje move Trabalhemos, meus irmãos, em auxílio só do bem Com a cabeça ou as mãos agradecemos sempre a alguém Procuremos nessa terra um trabalho progressivo Em tudo que ela encerra deve ser bem decisivo Só para que é dos pobres ou agasalho também Veja bem que gesto nobre que sempre ajuda alguém Orientação que se dá aqui no centro, no trabalho A tendência é melhorar seu auxílio sem causar embaralho Sinceridade por isso, muito há de se aprender Eis que a palavra do Cristo é preciso merecer O trabalho tem seu fruto Nas raízes que se planta Se maior o discernimento, o coração se levanta Que Jesus nos abençoe em todas as decisões No trabalho que se doe a coleta aos porções Tem passada livre no rascunho e já é certo Na sequência Computador de João Flávio Está até registrado, hein, ó É, mas não no computador dele, não no... É, temusia ou persistência? Da tarde a 26 de junho de 2006 Esse é o Simeão que dá a tradição Nesse mundo, em todo canto Aparece sempre em frente De revestir de um santo Mas que engana muita gente A questão da temusia Ou sequer da persistência Com tristeza ou alegria Sem qualquer das referências O seu lar é um tirano Mas parece ser bonzinho Vê-se logo que é engano Cuidado com esse seu arzinho Na piscina também Logo se vai Só se fala ao patrão E sussurrando de alguém Mas inventa palavrão Na oração que a vizinha Logo fala ao superior Nos pensamentos que tinha Com maior Desamor Com amigos Sempre tem Com Bem, novidades a falar Novo pra um Deus Ou cem Um dez ou cem Sempre tem a comentar Não agir Não mede a ação Nem tampouco o resultado Só quer mesmo É promoção Pois nunca fica calado Um então que aparece E quer dar opinião Ela fala Não deve Esquece Está sempre com a razão Eis aí Pois meus irmãos A questão da temusia Não persistência Não E pura Hipocrisia Isso É bom Eu não sabia que dava pra ler Senão eu pensava que nunca podia ler Mas está pronto O Oração do trabalho Que fala É do espírito De Amor Não Um espírito amigo Vamos ver Muitos falam em oração Mas estão bem longe disto Deste culo na canção Mas estão bem longe do Cristo A questão é sempre uma Na oração que se faz Se o coração tem nenhuma Sempre atende alguns em paz O critério é sempre a fé Quando ora o servidor Na forma que ele é É preciso muito amor Oração é mais trabalho Tolerança E mais amor Com uma reta no malho É preciso sempre a dor Não importa onde serve O crente ou o trabalhador É preciso que conserve É só servindo com o Senhor Todo homem ou religioso Que quer bem assim a Deus Nunca pode ocioso Deixar de servir aos seus O trabalho é oração E também a tolerância Quando age tem ação E também a vigilância Jesus Cristo Nosso mestre Nos mostrou a oração Na cidade No campestre Só serviu com devoção Quando quis Pois bem orar Quando quiser Pois bem orar E também bem mais servir É o mandamento Amai E nunca pois De negrir Procuremos meus irmãos Trabalhar em oração É agir sem distinção Com mais amor E dedicação Sabe o que eu vou fazer? Eu vou ler aquele outro É o que está aí Aquele grosso Tem isso aqui E não foi feito Nenhuma vez Você entendeu? Está pronto Não dá para continuar? Porque esse aqui não é inteiro É só umas coisas Será? É só umas coisas Ah, espera lá Esse aqui tem um trabalho meu Bicho Sabia? É, vai vendo Observa Não Dia 26 Só ciência Ah não, não, não Isso aqui não tem nada a ver É, não tem nada a ver Eu quero que você faça uma cartada Para não ficar Você escolheu E aí? É, você escolheu Quem fala Das nossas vibrações É o Toninho O Espírito de outro Minha 3 de julho de 2006 Você escolheu Nessa vida Nessa terra Todo homem tem problema Em todos que ele encerra Sempre tem o seu dilema O homem bem é de Deus E, portanto, é o Criador Não importa Os meus e os seus Em tudo só fez amor Todos tendem a progredir Mas, portanto, respeitar De modo que Deva ir É preciso analisar A criatura, porém As criaturas, porém Que esquece o seu irmão Faz tudo o que lhe convém Prejudicando-o Em vão Mas se Deus bem Os criou Com amor e segurança Aqueles quem Violou A lei Não se esqueça O livre-arbítrio Então Já começa a aparecer É sempre um valentão Que começa a esmorecer A semeadura se faz Como diz velho rifão Mas na colheita é capaz De eu receber seu quinhão Se é do bom O homem planta Logo vê o resultado Do fruto que ele levanta Sempre bom é saciado Não importa o que se faz Nem tampouco o que se planta Mas naquilo que faz capaz Ele colhe, vive e janta Procuremos melhorar E também bem escolher Nunca pôs mais piorar Naquilo que me ia ser Adeus Pai Que nos ajude E também nas decisões Se formos maus Que mude Todas as nossas vibrações Espírito de Antônio Entre de Júlio 26 Dificuldades Não sei se vai dar pra dizer Ela deve dar Dificuldade mediúnica Nos dias das reuniões Que comparecem servidores Unem seus corações Para aliviar as dores Quando fala de compromisso E também reuniões É um tal de deixa disso Que nós parecem leões Os médios responsáveis Pelos dias de trabalho São todos bem mais viáveis De encontrarem baralho Há porém alguns problemas Que aparecem nesse dia Aparecem alguns esquemas Mudando de toda alegria De manhã ao meio dia Que atende Ou que atende Ou a noitinha Confissões a todo dia Motivando A saidinha Uns Uns mal Estão que aparecem Um mal Que estão Aparecem A visita rotineira De um parente Que se esquece Que sumiu A vida inteira Ou então bem Um vizinho Que precisa de uma ajuda Com seus parentes Sozinho Atrapalha A coisa muda A condição que se tem O amigo Então doente Não aparece ninguém Para ajudá-lo Em frente É assim De passo a passo Medianeiro não quer ir Perdendo a todo compasso Na reunião Intervir Procuremos ir em frente Um dia Na obrigação De obrigar A brigar Um doente E merecer E merecer atenção Não importa a posição Nem tampouco Qual o seu campo Importa que o coração Expande bem Mais o manto É Jesus Bem ensinando Com Termos Leito Continua amando Que é meu De serviço É o Senhor Onde está E aqui Mas o trem É bonito É certo Jesus Bem ensinando O do Eleito A servir Irmãos Continua amando Continua amando Que meu Que eu Adivine Servir Deve Meu Adivine É Não, mas o engraçado O que ele falou aqui É coisa interessante Eu nunca sabia Companheirismo Tem pouca Companheirismo Eu falo o seguinte Sobre o tema De se falar E também Se resolver A hora É aproveitar O momento De se ver Inverter Aqui Os parentes Estão ligados Na família Veja bem São unidos E já chamados Na família Veja bem Olha aqui Tudo invertido Tá bom No serviço Ou no escritório O companheiro Se conhece Quer numa festa Ou no velório As aparências Não esquece Na religião Que tem Veja como Aproveita Conhecendo Mais de cem Falando Da mesma Seita Falando em particular E também Sobre a doutrina E os médios Analisar Corresponde A sua Sina E também Em outros Mais Que labutam Todo dia Insiste São capaz De bem Fazer alegria Há porém Alguns irmãos Que de Amor Não tem Lembrança Só agem Com impulsação Esquece o velho amor Se é criança E também Não esquecendo Que alguns Assim agem E também Não esquecendo Os que agem Alguns assim Que estão Bem merecendo Renegando E a coragem Bem agir Dos seus irmãos Com Companheirismo Direto E ser amigo Cristão Segundo o caminho Certo Doença Se te encontras Com problemas Ou então Bem Duvidosos Esquemas Lembramos Que a esquecemos Que são bem Agiloso Há porém Outros problemas Que de fato Justificam Mas Não temos Nosso emblema E as coisas Não Não Cumpriciam Justificam Então letra vez Há porém Outros problemas Que de fato Justificam Mas Mudemos Nosso emblema E as coisas Não complicam A doença Por exemplo Sempre há De aproximar Não esquecer Que o templo É o nosso viver De andar Se encontras Impedido De trabalhar Na seara Veja bem Um felicido Esquecendo A sua cara Procuremos Analisar Qual o problema A se vencer Se podes Cooperar No momento É só Querer Um imprevisto De dor Alergia Em todo o corpo Oremos Com mais amor Para expandir O seu horto Um acidente Que vem Que então Em um aparente Lembramos Que já Há mais de cem Mesmo que ali Mesmo ali Presente Todo modo Todo jeito Toda forma Imprevisto O Cristo Nos fala O pleito Que empenhamos Por isso É assim Meus bem Irmãos De certa forma No homem Todo tem O seu quinhão No que seja Um lobisomem Procuremos Libertar Das doenças Que criamos E sempre analisar Se no dia Nos amamos Um pouco mais Eis que agora Mais um tema Vem então Desabrochar Eis que aqui Pois bem O lema O que quer Mais avançar Persistir Um pouco mais Avançar Na direção Insistir Se for capaz Essa é A solução Problemas Que aparecem Serviços Que não se Contam Pessoas que trabalham Crescem Com O colapso Montam Ah Com a galope Montam Mas também Os dissabores Já concorrem No trabalho E se não Procurem Eis as dores Um pouco mais Embaralham E também Opiniões Quando encontra A imprudência Fogem Pois Com vagões Com comando Na paciência Conduzir Ou conduzido A questão É mesmo Essa Se não Ferder O cozido Fica mais Só na promessa É Deus É a promessa Na religião A esperança Se eu não Desligar Numa Dessa Eis então Aliança A Jesus Agradecemos De ajudar Sempre mais Sempre mais Se então Assim Merecemos E também Se for Capaz E até Data Se você Meu amigo E companheiro Nesse mundo Nessa terra Veja Veja que o mundo Inteiro Tudo engloba Tudo Encerra Amizade Companheiro Trabalho Perseverança É como Que um Rotineiro E até Uma Aliança Veja bem No resultado Quem quer Pois Trabalhar Deixa bem Tudo de lado Na hora De prosperar E assim Por muitas Vezes De você Sempre acontece No preparo Muitas vezes As coisas Bem aparecem Se você Fizer a parte Que toca No seu trabalho Não se fale Pois descarte Que você É o embaralho Se você Realizar Muita ajuda A seu irmão Verá que vai Amparar O amor No seu coração Não Esqueçamos Por isso Que o trabalho Todos têm Se você Esquecer Bem disso A coisa Nunca que vem Se você Bem Meu irmão Só pensar Em ajudar Em aguardar Em ajudar Esse Tonto ocasião Se você Vai melhorar Em Jesus Acreditamos Em trabalho É nosso pai Esse é o fato Bem oramos Eu e você E vem Vai Aos meus irmãos Amigos Jesus Com Jesus Bem meus irmãos Estamos à volta Outra vez Nessa Nessa Nossa oração De falar No dia E mais Nossa saudade É imensa Ao lembrarmos Um irmão E sempre Que recompensa Quando fala Um coração Sem Sem esquecermos Porém De quanto Nos foi Tão caro Esse muito Muito alguém Que também Hoje é tão raro Os irmãos Pois com sanguíno Lembrando bem Nosso Cristo É um trabalho Retilino Esquecer nunca Por isso Hoje Que então Eu agradeço E também Muito a meus pais Nem sei bem Se os mereço Pois E juntando Em torno E na paz Relembro Pois com saudade O tempo Que encarnado Foi grande A felicidade E também Foi muito Amado Harmonia De lembrar De estar Com meus amigos E também De recordar Os meus novos E mais antigos Até breve E um obrigado Meus amigos Meus irmãos Que por assim Ter tolerado Meus erros E minha intromissão A grande língua Ele era a coisa Sátira do amor Nesse tema Desdobrar O assunto É mesmo sério Se dedicarmos A amar Mas se não Só no cemitério O amor É dom divino A quem quer Mais dedicar Traz também O seu ensino Sem querer Pois criticar O amor Que mais do povo Tem diversos Sabores Inverte A galinha E o ovo Em vez de amor Traz as dores O amor De uma pessoa De uma pessoa Não é igual A outra Não Se alguma Só magoa Outra Só falou Em vão O amor Meu Mais Mais esportivo Traz em si O seu quinhão Há sempre um motivo Mas usando o seu canhão Um amor Que pensa Que pensa em si Falando Quando cantas Se de notas Derremito Cai nas costas Lá dos santos Um amor Que só se mata Em nome do Redentor Jesus nunca Acata Nem de leve O seu clamor O amor Nos diz De fé Que aproveitas Que nem seja Usas Tribuna De pé De bolsas Do seu desejo Eis portanto Mais amor Que se consagra Certo filho Uma mãe Com muito amor Conta aqui Seu estribilho Era mãe Bem dedicada Com filho Abençoado Por tudo que fazia Amada Eu que dentro Era feiçoada Vivia no apartamento E seus cuidados Demais Não esquecia o momento Na segurança Jamais Um dia A mãe querida Deixou o filho Em um lar Com segurança sentida O seu E saiu a trabalhar Do retorno Ao trabalho E na pública Notou Um certo Embaralho Que deu um Que um veículo Matou Desesperada Era Comprou toda E saiu Com toda Bessa E aos pais Com fera É meu filho Tenho pressa Acude meu Pobre ser Quem mais dito Matou Deus grande Deixe de ver Quem foi ele Que assassinou Mas chegando Bem de perto Do corpinho Da criança Só pensava Que estava certo Ter poder De aliança Mas depressa Aproximou Da criança Ali no chão E de perto Escreve